Bem, está aqui comigo o nosso cardiologista, doutor Edmo Atik Gabriel, que vai falar de um assunto hoje que está na ordem do dia. Doutor Edmo, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com você. Síndrome do overtraining. O que é síndrome do overtraining? Ele vai explicar melhor, mas é o exagero nos treinamentos, os excessos nas academias de homens e mulheres, todos procurando a perfeição muscular, a perfeição de beleza, não é? Exatamente, nós estamos num mundo que exige essa perfeição corporal, que cobra da gente essa apresentação física. E o overtraining, como você falou, é qualquer tipo de exagero no que se refere ao exercício físico. Claro que isso é muito individual, o que pode ser exagerado para um, para outro não é tanto, porque há uma diferença de condicionamento. Mas, em geral, as pessoas estão abusando e vale a pena a gente alertar sobre isso. Agora, e como é que faz para eu saber qual é o meu timing? Nos meus exercícios, para que eu não tenha problemas cardíacos, porque eu quero... Prevenir, né? A prevenção. O que se fala nos jornais é que essa síndrome de overtraining sobrecarrega o coração. Exatamente. Como esse é muito individual, como eu falei, depende muito da condição física daquela pessoa naquele momento, alguns já estão muito bem condicionados e outros não. Mas quando acontece manifestação clínica do tipo alteração do sono, alteração do apetite, alteração do humor, alteração dos hormônios do corpo, por exemplo, nas mulheres, as mulheres começam a não menstruar adequadamente, as mulheres que estão na fase mais fértil, tudo isso é um sintoma de uma síndrome do overtraining. Já é um alerta para a gente fazer alguma intervenção e modificar esse estilo de vida. E como é que o overtraining, ele prejudica o coração? Ele prejudica o coração porque, na verdade, existe um desequilíbrio dos hormônios do corpo ocasionado pelo excesso do esforço físico. Nós temos hormônios internos que são responsáveis por várias funções orgânicas. E esses hormônios, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, acabam sobrecarregando o coração e gerando arritmias, taquicardia, picos de pressão e, eventualmente, até um mal súbito, que seria um infarto ou um derrame cerebral. Agora, essa síndrome afeta tanto homens quanto mulheres? Essa síndrome foi descrita inicialmente para as mulheres, porque percebeu-se que as mulheres jovens, ainda numa fase de 20 a 30 anos de idade, apresentavam fraturas ósseas espontâneas, sem uma causa traumática, alterações do fluxo menstrual e da fertilidade. Tudo isso começou a ser percebido nas mulheres, mas hoje a gente sabe que acomete homens e mulheres. Mas, doutor Errimo, o perigo do emagrecimento a qualquer custo, o que inclui essa obsessão pelos exercícios, não é? Tem outras nuances que afetam o coração. Exatamente. A pessoa que quer realmente, que acaba incorporando essa obsessão, Amaury, como você falou, essa cobrança social, ela se perde nas suas atitudes. Entre elas é a questão de fazer muito treinamento. Há pessoas que treinam muitas vezes ao dia, não é só por semana, muitas vezes ao dia, sem uma orientação médica. E o coração acaba sendo um órgão-alvo disso. Você pode ter aí desequilíbrio de várias funções, como eu falei, da frequência cardíaca, da pressão, da estabilidade geral do coração, um risco maior de trombose. Ou seja, essa pessoa expõe a sua vida a um risco desnecessário. Agora, recentemente, nós tivemos o caso da morte da cantora Paulinha Abelha, que é vocalista do Calcinha Preta, não é? Ela morreu aos 43 anos, muito jovem. E, segundo o noticiário, foram encontradas mais de 16 substâncias na receita que ela tomava, incluindo chás calmantes naturais. Eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso, que tem a ver com o coração. Com certeza. Além dessa questão do overtraining, que é esse exagero do esforço físico, as pessoas estão apelando, e isso não é recente, isso é de muito tempo, mas agora está ficando mais emblemático, mais evidente, as pessoas estão apelando para o uso abusivo de suplementos naturais. Entre estes, aqueles baseados em plantas, os fitoterápicos, ou esses que você compra pela internet, e você não sabe a origem desse produto, você não sabe se a Anvisa autorizou, você não sabe se tem toxemia nesse produto ou não. Infelizmente, a cantora Paulinha Abelha foi um dos casos emblemáticos, mas existem muitos no Brasil e no mundo, pessoas que estão realmente recorrendo à internet, sem uma orientação médica, e esses produtos, eles causam sobrecarga no coração também. Eles são tóxicos, eles inflamam o coração, eles aumentam a pressão, eles causam trombose, ou seja, eles podem causar uma morte súbita, independentemente da idade, do sexo, da categoria profissional, de qualquer coisa que a pessoa faça. Ninguém está isento. Agora, doutor Edmo, vamos deixar aqui um conselho seu para todos que, de repente, acabam de ouvi-lo e de se encaixar nessa síndrome do overtraining. Nós estamos numa fase de retomada das atividades esportivas pós-COVID. Nós estamos numa fase um pouco melhor. A tendência é as pessoas quererem cuidar mais do corpo e fazer mais atividade do físico. Só que o coração é o centro de tudo isso. Então, minha recomendação é que a pessoa procure o seu cardiologista, faça primeiramente o seu check-up, identifique qual a sua resistência, qual o seu limite. Qualquer idade. As pessoas hoje já estão fazendo atividade física muito precocemente. Inclusive, crianças e adolescentes precisam de um check-up. E aí, a minha recomendação é para que essas pessoas realmente tenham essa paciência de recorrer ao seu cardiologista primeiramente, entender o seu limite para ir saber qual atividade física, qual modalidade e qual suplemento, se for o caso de usar algum suplemento. E aqui fica uma ressalva, não é proibido usar suplemento. Você tem que ter orientação e saber qual tipo de suplemento que você vai usar. Se a pessoa fizer isso, tiver o amparo de um especialista, certamente ela não terá problemas. Obrigado, Edmo. Obrigado, Amorim. Doutor Edmo, até a próxima. Até a próxima.